...de 47 anos que saía de casa só com a roupa do corpo e de repente desapareceu. Não se sabe do paradeiro do rapaz, a família, é lógico, está preocupada e a polícia até então tem esse caso como um mistério. Não é isso, Moreira? De fato um mistério, Joel, o caso foi registrado como desaparecimento. O José Vanderlei, o Zequinha, ele descobriu a traição da mulher, separou da mulher e saiu de casa sem os documentos, sem a moto. Não foi no dia seguinte trabalhar como motorista de ônibus em Salto, aqui na região de Sorocaba, interior de São Paulo. O caso de fato é um mistério, Joel. Matéria aqui na tela do Brasil, gente. Você acreditaria em um sumiço proposital deste homem? Um pai de família, de 47 anos, sai de casa a pé apenas com a roupa do corpo, documentos e dinheiro na carteira, sem deixar nenhum rastro ou pista de onde possa estar por mais de 40 dias? Uma história no mínimo suspeita. Uma vez que seu José Vanderlei de Almeida, mais conhecido como Zequinha, deixou a moto e os dois celulares em casa. E no mesmo dia em que desapareceu, disse ao filho mais velho que o encontraria no aniversário de uma prima, onde estava a família toda. Ele tinha mandado mensagem para mim no dia anterior, falando a respeito do aniversário, então creio eu que ele iria. Não apareceu, até então não foi mais visto. Seu Zequinha trabalha há cinco anos como motorista de ônibus em Salto, interior de São Paulo. Não tinha problema de saúde, apenas andava chateado com a separação pedida pela mulher e com algo que recém havia descoberto. Ele andou descobrindo que minha mãe tinha um caso essa conjugal. Por um descuido, ela deixou o celular no aplicativo aberto e ele foi e viu lá o cara tratando minha mãe como amor e tal. E ele acabou descobrindo isso e ele guardou para ele e era uma pessoa que ele não desabafava com muita gente. Zequinha contou também ao filho que chegou a ameaçar por mensagem o suposto amante da esposa com quem tem três filhos. Ele chegou a mandar uma mensagem dizendo assim, você sabe o que o homem traído é capaz de fazer. Qualquer homem faria o que ele fez. Bom, Datena, a gente vai tentar agora conversar com a esposa do seu Zequinha. Eles moram há mais de 20 anos aqui nessa casa que fica em Salto, no interior de São Paulo. Lá, dona Célia, a senhora, o seu marido desapareceu. A senhora está angustiada, está procurando por ele? Muito angustiada, muito. Estamos procurando desde o dia 18 que ele desapareceu. Ele não deu mais notícias? Não, nenhuma notícia. O celular de Célia também foi apreendido pela polícia, mas ela afirma não ter nada a ver com o sumiço do marido. Graças a Deus, contra o sumiço dele, eu posso ter culpa sim. Pela separação, ele deve ter ficado revoltado, nervoso, mas contra uma morte, jamais. Nunca, 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 nunca na minha vida. Jamais eu faria uma coisa dessa na minha vida. Nunca. E olha só, Datena, como a casa do seu Zequinha fica perto do lugar onde ele foi visto pela última vez. Mais ou menos uns 50 metros daqui, como o Priori mostra pra gente. Segundo a vizinha, ele saiu de casa por volta de duas horas da tarde, naquele domingo, vestindo uma camiseta, bermuda e chinelos. Dobrou a esquina naquela direção e depois disso desapareceu. Já faz mais de 40 dias que ninguém por aqui tem notícias do motorista conhecido como Zequinha. Eu saí pra fora, pra varrer, né? Aí ele tava subindo. Aí ele, oi, Rosa, eu falei, oi, tudo bem? Tudo. A polícia não quer divulgar o andamento das investigações e, por enquanto, o caso está sendo tratado como desaparecimento. Oi, a polícia não quer dizer que nada. Oi, oi, a polícia não quer dizer que nada é, olha só pra você. E aí